Boa noite, tio Chico. Oi, João Vitor. Passando aqui para agradecer a você e o Bill Motoka pelo trabalho. Valeu. Eu adquiri uma Audi DR-160, está chegando segunda-feira agora aqui para mim. E graças a vocês aí, pesquisei muito sobre a moto, né? E o canal de vocês dois me ajudaram bastante, tá? Valeu, cara. Um forte abraço, Guia. Bom dia. Tamo junto. Estava conversando com o Billzinho hoje sobre nosso trabalho, né? Mandar um beijo para o Bill. Beijo, meu irmão. Estava conversando isso com ele hoje. Velho, o trabalho do Bill merece muito aplauso nosso, viu? Porque o cabra trabalha muito. Esse lance de trabalhar com notícia não é fácil, gente. Não é fácil trabalhar com YouTube, né? Cada um com seu piano para carregar. E o piano do Bill é porque ele é um cara muito responsável. E a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente conversa muito, tá, gente? Eu e o Bill, a gente conversa mais finais de semana. E hoje eu estava conversando com ele de tarde. E eu quero mandar um cheiro para o meu amigo Bill, que é meu amigo mesmo. E a gente estava exatamente falando sobre isso. Porque ele está sempre na ponta da notícia, sempre trazendo a notícia e de forma responsável. Então, eu estava falando até com a produção hoje. Cara, o Bill é o único cara. E eu falei isso hoje para ele também. Mas falando aqui em casa. Ele é o único cara que é responsável. Ele não faz clickbait. Ele não faz apelação, sabe? Tipo, botar um conteúdo enganoso para vocês. Ele nem gosta dessas coisas. Ele tenta fazer tudo certinho. Com checagem da informação para não ser desinformação. E aí, pelo fato de ele ser muito responsável, ele acaba até perdendo o timing de algumas informações. Porque ele vai lá, ele liga, ele checa, ele fala com as fontes. Então, eu peço para vocês que estão me assistindo, que sempre prestigiem o canal do meu amigo Gabriel, Bill Motoka. Prestigiem o canal dele, sigam o canal dele. Façam sempre. Mesmo que vocês vejam a notícia em outros lugares. Poxa, vão lá no canal dele para ver qual é a informação dele. Porque em muitos casos, a informação que ele dá é a informação correta. É a informação sem viés. É a informação real. Pela responsabilidade que ele tem. Hoje, Bill, ele fala com todas as montadoras. Ele fala com todo mundo. Ele tem fontes. Ele é um cara responsável. Estou falando isso para o meu amigo, porque eu sei do trabalho do cara. Eu conheço. É pai de família. É um cara trabalhador. Ele não está de brincadeira. Ele está fazendo um trabalho muito sério. É um cara que estuda. Tudo que vocês imaginam, até a pronúncia correta, ele tem essa preocupação de falar bem falado, de trazer um conteúdo bem feito para vocês. Pô, tio Chico, você está babando o ovo do Bill? Cara, com certeza. É um cara que merece. É um cara que merece. Porque eu jogo confete para ele sempre aqui. Porque, além de ser meu amigo, é um cara que eu respeito demais o trabalho. Então, toda vez que vocês forem lá, vocês viram a notícia. Lançou a moto tal. Aí vocês viram um monte de canal. Vai no canal do Bill. Independente se vocês viram a notícia no canal tal. Vai lá no canal dele. Porque ele vai trazer aquela notícia real, sem viés, garantida. Garanto a vocês. Estou dizendo aqui. Eu que sou um cara que eu... Poucas amizades eu tenho aqui e na vida. Aqui, nessa plataforma e na vida. Mas, Bill, é um cara que eu digo para vocês. Vão lá, assistam o canal do cara. E eu tenho uma pergunta para fazer, tio Chico. Vai lá, filho. Realmente não é viável para o tio e para a JTZ trazer a DR300 e a TR300, né? Por causa do custo. Se realmente não há nenhuma chance dessas motos vir. Porque eu olhei lá no canal do Bill que provavelmente essas motos não viriam. Porque não é viável para eles, para a JTZ trazer essas motos. Porque saíram muito caras. Ah, tio Chico. É uma observação que eu quero fazer. Foi de um vídeo seu que você fez aí. Que você falou que... Moto... A gente compra moto não pensando na revenda. E quando eu escolhi a DR160, realmente eu pensei nisso, né? E que... Ficar muito tempo com a moto, então... Já que eu quero ficar bastante tempo com a moto, né? De cinco anos aí para frente, é claro que eu não deveria pensar em revenda, então... Eu prezei mais pela qualidade do que pela revenda da moto, né? Porque como não é uma moto muito famosa, teria muita dificuldade com revenda no futuro, né? Mas eu quero... Eu prezei pela qualidade e não pela popularidade, né? E realmente as motos da Raudiu são bem... Tem um bom acabamento, são bem... De qualidade, então... É só isso aí. Seu vídeo ajudou nessa questão para escolher a moto aí. Um beijo, viu, queridão? Valeu mesmo, Vitor. E, cara... A Raudiu... Não é que ela não vale a pena ela trazer as 300 cilindradas deles. TR300, DR300, ou qualquer outro modelo 300. Não é que não é viável. Mas a minha análise sempre foi a seguinte. A Raudiu agora, ela está focada nas ONGs. A minha análise é essa. Não é que não vale a pena trazer a TR300, a DR300. Não é isso. Mas qual o foco da empresa? Essa foi a minha análise desde sempre. Desde que começou a cogitar a vinda da TR, eu disse, cara, não virá agora. Se a Raudiu trouxer essa moto, vai complicar para a própria JTZ. Porque quem tudo quer, nada consegue. Já dizia a minha mãe. Minha mãe é viva. Minha mãe está aí e ainda diz isso até hoje. Quem tudo quer, nada consegue. Ou seja, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, não consegue fazer nada. Então, a JTZ, além de ter uma questão orçamentária limitada... Qualquer empresa tem isso. Mas ela não é uma Honda. Que nem a Honda ela ataca em tantas frentes assim. E olha que ela tem um catálogo grande. Mas a própria JTZ tem um bom catálogo. Mas ainda trazer mais três, quatro... Três motos, né? Na realidade, duas, né? TR e ADR. Para ainda brigar no seu catálogo. Porque seria uma briga interna, né? Com as Onts. Então, isso acaba confundindo a cabeça do consumidor. Porque ela precisa vender as Onts. Que são motos 310 com 35 cavalos. E ainda vão trazer as bicilíndricas. De motor 300 da Raudiu. Então, assim, vai confundir o cliente. Vai desfocar das vendas que eles querem da linha Zonts. Então, é por isso que eu não vejo um custo-benefício. Vamos falar assim. Para a empresa. Para a gente seria ótimo. Mas não é só assim. É o que eu puxo vocês para o chão. Dizendo, opa, vamos parar de viajar? Bora para o chão? Vou pegar vocês na mãozinha. E vou dizer, vamos para o chão. Entra na realidade. A realidade é a seguinte. A JTZ é uma empresa que tem recursos limitados. Recursos financeiros limitados. Não é que seja uma empresa de zerda. Não é, tá? Olha, se você olhar o catálogo da JTZ. É um catálogo impecável. Não tem nenhuma moto bosta. Quem acha que é porcaria é porque não entende de moto. E é preconceituoso. Mas se você olhar o catálogo. É um catálogo ótimo. Não tem moto porcaria. Trouxe as Onts que também são motos ótimas. E aí, vai trazer mais moto ainda. Vai gerar uma divisão nesse segmento. E não é bom porque muitas motos, ainda mais para o mercado limitado como o nosso, quando se fala em crédito financeiramente. As pessoas estão sem crédito. As pessoas estão sem dinheiro. Então é um mercado que não está com uma atividade econômica boa. Então vai trazer mais moto cara para vender. Porque vocês sabem que a JTZ não sabe precificar moto. Bota os preços loucos e acaba perdendo a mão. E a gente sabe que se trouxer... E eu nem quero. Nem quero. Imagina se eles trouxerem agora a DR300. Com a cagada que eles estão fazendo com as Onts. Aí que danou-se mesmo. Vai queimar a moto. Então é melhor que essa moto venha depois. Essa linha venha depois. Quando a JTZ botar a cabeça no lugar. Eles pararem para pensar assim. Realmente, estamos fazendo isto errado com as Onts. Vamos brigar. Vamos baixar o preço. Vamos para o pau. Aí sim. Com as Onts estabilizadas no mercado. Todas as pessoas já entendendo a proposta. Preço, competição. Pô, vamos trazer a DR. Daqui a dois anos. Sei lá. Sabe? Mas agora, com os Onts aqui no mercado. Os caras derrapando aí com as Onts. Fazendo cagada em relação ao preço. Ainda vai trazer a DR. E não tem como. Eles não têm recurso suficiente para isso. Recurso financeiro mesmo. Para poder fazer tantas... Brigar em tantas frentes. Botar a moto da Raul Jube cilíndrica. Que vai brigar com as Onts. Que é monocilíndrica. Que o preço está absurdo. E que provavelmente se botar essas motos da Raul Jube aqui vai chegar em preço absurdo. Não vai vender. É isso que vocês querem? Eu não quero isso. Então eu espero que nesse momento de derrapada da JTZ. Que eles botem a cabeça no lugar. Que eles pensem assim. Poxa, vamos baixar o preço. Vamos brigar. Vamos para o pau. Porque a partir do ano que vem. Muita coisa vai mudar no mercado. Muita coisa. A Bajaj vai ter fábrica. Vão chegar novos modelos aqui de players que não brigavam na baixa cilindrada. Que é a Triumph. Então vai ter muita coisa aí para brigar. E aí cada vez mais a JTZ vai ter que cair na real. Para sobreviver. E tem gente que vive na lua. Vive em Narnia achando. Não. Tem que trazer a DR mesmo. É ótimo. Traz a DR. Não é assim não. Tem recurso. Dinheiro envolvido nisso. E a empresa quer lucro.